Pessoal, vocês queriam ver nós descarregando o carro, as compras, debaixo de chuva? Vocês nem vão acreditar. Bem, eu até pensei em filmar, mas como é que eu ia descarregar o carro e carregar uma câmera debaixo de chuva? Fazer tudo isso ao mesmo tempo. Peguei tudo, vocês não acreditam, quando nós colocamos o pé pra fora do carro, a chuva parou, como se estivessem desligado. Nós carregamos tudo, pegamos, trouxemos pra cima e quando nós chegamos aqui, voltou a chover. Foi como se, eu brinquei, foi como se Deus tivesse desligado lá a chuva, só pra deixar nós entrar. Olha a faísca atrasada, o que ela me mostrou agora? Peraí que não tá focando. Olha, ela filmou nós carregando pra ver, ó, como parou de chover, nós não estamos nem correndo. Escuta, e tu, ao invés de ajudar a carregar, ficou filmando. Não, tive que fechar o porta-mala, levar um monte de coisa. Aqui algumas imagens já do que ele fez por aí. Tava olhando aqui as previsões, não mudaram muito pra Orlando. Continua mais ou menos a mesma coisa, tropical storm, e ventos mais ou menos a mesma coisa do que tava previsto antes. Não mudou muita coisa, e aqui tá um sol maravilhoso. Como assim, ó, se não soubesse que tem um furacão vindo, tá tranquilíssimo. Tá um dia super comum nesse momento, embora tenha intercalado sol e chuva, e chuva e sol, chuva e sol o tempo todo. Bem esquisito. Mas agora tá bem tranquilinho, ó, vou mostrar ali pra vocês. Depois eu vou fazer um time-lapse do pôr do sol e colocar no Instagram, como eu tenho feito nos últimos dias. É muito bonito. Olha só, super normal, um dia igual aos outros nesse momento. Pessoal, quanto aos vídeos que eu falei que não ia colocar, eu não vou colocar as tragédias, tá? Não vou pegar esses vídeos de internet, tragédias, essas coisas, não vou colocar. Mas eu vou mostrar pra vocês sim tudo o que acontecer aqui. De repente não acontece nada, vai que ele desvia e continua aqui, vocês vão ficar esperando, e não vai acontecer nada. Mas de repente tem alguma coisa pra mostrar, né? Então, tudo que acontecer por aqui, eu prometo que eu vou mostrar, mesmo que seja de madrugada, eu vou levantar pra filmar pra vocês, tá bom? E se eu conseguir captar bem, porque vai ser à noite, né? Eu vou deixar a GoPro ali fora, só que eu acho que ela não é muito boa de iluminação, mas eu vou tentar ver o que eu consigo captar pra vocês e de repente faça até ao vivo, tá? A água ali. Não sei onde é que ela tá. Ela tá dizendo que tá tudo ok, que ainda dá pra ir lá fora, ver de curiosidade. Olha, eles estão dizendo agora que o furacão tá parado! Ele não tá só andando devagar, agora ele está parado, em cima das Bahamas aí. Ele tá categoria 4, olha aqui a posição dele. Ele tá aqui. E agora eles mostraram uma imagem aí que eu entendi melhor por que que tá alternando aqui. que eles mostraram as nuvens ali. Imagina assim, o negócio todo girando lá, as nuvens girando. Aí sobram uns rabinhos de nuvem que vem pra cá, chove e daí para e fica... Por isso que fica alternando, porque tá... Nós estamos com o rabinho dele aqui, pegando só, né? Ó, aqui algumas imagens. O olho mesmo saiu de cima da ilha. Só que, olha ali a ilha, ó. O olho tá do ladinho ali, ó. Que é até pior. Aqui, ó, com essa imagem eu entendi melhor por que que tá intercalando chuva, sol, chuva, sol. Porque tá girando, e aí o restinho dele ali... Vamos ver se mostra... Mais de cima, de novo. Orlando. Ainda tropical storm warning. Tá ali, ó, que eu entendi por que que é alterna entre... Meu pai eterno, olha a cor da base desse cara. Bela, será que nós ganhamos a loteria? Esquecemos de jogar. E olha como nublou de novo. Então agora eu entendi o porquê. Acho que vocês entenderam também, né? Por que que tá alternando tanto. Olha que legal essa foto do furacão visto da Estação Internacional. Dá pra ver bem aí. Que máximo! Olha que máximo! Olho exato do furacão! Que coisa incrível! Fala o que tu falou, Isabela! Fala! Eu não! Não vou falar, mas isso aqui parece mais ainda. Assim... Tá, vamos chamar de ralo! Então, tá? Pra ficar um pouco melhor. Não vamos falar uma palavra feia aqui. Uhum. Então é isso, pessoal. Nada de novidade. Eu sei que eu não consegui nem tomar banho ainda. Faz horas que eu tô pra ir tomar banho. Tô só respondendo aqui, fazendo os vídeos. Postando. Tem urubus ali fora já, né? Vou tomar banho. Vou dar uma pausa. Mas sigam a gente aí, porque de repente nós entramos ao vivo. O troço começa de uma hora pra outra ali, né? O quê? A chuva? Não é assim? Tipo aquela hora que inundou ali. Uhum. E aí, então, pode ser que entremos ao vivo. Se tiver alguma coisa interessante pra mostrar, eu vou mostrar ao vivo. Siga. Sigam. Curtam. Compartilhem. Siga no Instagram. Siga no Facebook. O que mais, bela? Se inscrevam. Se inscrevam no canal. Acho que é só, né? Eu não sei se é youtuber, as pessoas falam aquelas coisas lá. Eu achei bonitinho eles aqui Aham, bonitinho, bonitinho os burros de carga ali Cadê? Ali? Olha os burros de carga ali Dá pra ver? Eu carreguei um monte de coisa Eu sempre carreguei Obrigado por assistir